Se é leve Lívia Lívia no mundo, leve, livre, leve, solta Lívia voa pelo mundo, o mundo voa com você Mas seja leve Lívia, bem que Lívia é Se é leve de tão leve pra chegar onde quiser Se é leve Lívia, eu sei que Lívia é leve Mas se Lívia não for leve, não sei como ela é Foi mãe e pai, não sei se pai ou mãe Que um dia na Bahia leve Lívia onde tiver Lívia no mundo, leve, livre, leve, solta Lívia voa pelo mundo, o mundo voa com você Mas seja leve Lívia, bem que Lívia é Se é leve de tão leve pra chegar onde quiser Se leve Lívia, por favor, também me leve Que se um dia eu me leve, você leve com você Mas pegue leve Lívia, leve se quiser Que um dia cá em Minas eu me leve se puder Mas pegue leve Lívia, leve se quiser Que um dia na Bahia só me leve quem não quer Se leve Lívia, por favor, também me leve Que se um dia eu me leve, você leve com você Mas pegue leve Lívia, leve se quiser Que um dia cá em Minas eu me leve se puder Mas pegue leve Lívia, leve se quiser Que um dia na Bahia só me leve quem não quer Mas pegue leve Lívia, leve se quiser Que um dia cá em Minas eu me leve se puder Mas pegue leve Lívia, leve se quiser Que um dia na Bahia só me leve quem não quer Mas pegue leve, livre, eleve se quiser Que um dia caia em Minas e eu me leve se puder Mas pegue leve, livre, eleve se quiser Que um dia na Bahia só me leve quem não quer Que um dia caia em Minas e eu me levei